Música Muita gente compareceu ao estádio do 15 de novembro para prestigiar a final do campeonato organizado pela Associação Indaiatubana de Futebol Amador. Apesar do sol forte logo pela manhã, até os pequenos aproveitavam para ser jogadores por alguns minutos. A reunião de todas as idades em prol do esporte é um dos objetivos da AIFA. É mostrar para eles que através do esporte nós temos uma grande bandeira aí, que todos possam ser amigos e que possam contribuir em prol do esporte. Então o grande legado nosso sempre foi a transparência, a lealdade e essa questão de tentar fazer o melhor. O esporte e clube Remulo Zope buscava seu tetracampeonato e enfrentou o Só Pena Que Voa, um time jovem na disputa que buscava sua primeira vitória. As equipes foram as melhores durante todo o campeonato e a expectativa da AIFA era para que o jogo fosse realizado com muito respeito. Esperamos que todos se respeitem, dentro do futebol o mais importante é admitir que o adversário às vezes seja melhor. E essa é a nossa expectativa, entendeu? Esperamos que todos sejam felizes, que se respeitem como eu disse e que terminemos bem esse campeonato. Apesar dos 40 minutos de atraso, a final parecia a Copa do Mundo com a entrada dos juízes e das equipes com toda a cerimônia que o evento pedia. Depois do hino nacional e da última roda de concentração, o apito foi o som que faltava para que os jogadores entrassem em campo com vontade de buscar a vitória. O Rêmulo Zope jogava pelo empate, o que deixava a responsabilidade da partida para o SPQV. Apesar de muitos lances duros e faltas, o Rêmulo Zope chegava no campo adversário bem mais do que os jovens do Só Pena Que Voa, perdendo a primeira oportunidade de gol aos 16 minutos do primeiro tempo com uma bola na trave. Instantes depois, o camisa 10, Jorginho abriu o placar, marcando 1x0. Durante a partida, muitos lances polêmicos aconteceram e o juiz não amenizou nem para o banco do Rêmulo Zope, que teve o jogador número 21 expulso por falar mal do árbitro. Logo depois, o camisa 9 marcou o segundo gol do Rêmulo Zope aos 30 minutos do primeiro tempo. O jogador Nanão foi para a galera comemorar por estar um pouco mais perto da conquista do tetracampeonato. O segundo tempo começou com os ânimos divididos. O SPQV queria recuperar o tempo perdido, mas o Rêmulo Zope não abriu brecha. Mesmo com o terceiro gol anulado, aos 39 minutos do segundo tempo, os jogadores do esporte clube Rêmulo Zope foram declarados campeões e começaram a comemorar assim que o juiz apitou o final da partida. A sensação, primeiramente, não tem nem explicação. Então, lógico, você faz um trabalho o ano inteiro, corre atrás. Lógico que hoje não tenho nem o que falar, estou até tremulo aqui. A emoção é muita, meus atletas também, meu grupo, todo mundo merece. Na opinião de Ailson Souza, o jogo foi atípico, mas a equipe entrou com vontade e tinha tudo para ganhar. Realmente, o jogo foi atípico, era um jogo que a gente sabia que tinha que resolver logo para não causar problema depois no retorno, mas realmente, realmente, o jogo foi pegado. Mas a minha equipe entrou determinada e quando você entra determinada, infelizmente, alguém vai ter que sair ganhador e isso não foi o ganhador hoje. Jorginho foi um dos jogadores que fizeram a diferença no time do Rêmulo Zope. O meio campo ganhou o troféu de artilheiro do campeonato, com 11 gols. E mesmo com o reconhecimento, Jorginho dá o mérito aos companheiros de equipe. Sem palavras, sem eles aí, não aconteceria nada. Futebol, a gente nunca pode bater no peito e falar, eu sou o cara. Sempre em pró da equipe, do conjunto, para dar certo e chegar na final e ser campeão. Isso que a gente veio fazendo desde o começo do campeonato, se unimos com garra, com determinação, pensando só em jogar bola e graças a Deus conseguimos consagrar campeões. É, realmente, o Jorginho faz a diferença, como dizem, ele é um cara acima da média. O esporte clube Rêmulo Zope foi campeão do Amador da Aifa em 2008, 2009 e 2011 e esse ano garantiu o tetracampeonato. Para o técnico Ailson Souza, o momento é de saborear a vitória. É, comemorar, fazer festa, curtir isso aqui, que faz parte, né, faz parte aqui da cidade, faz parte do cotidiano do Indaiatubano, que o futebol movimenta a cidade e é gostoso. Ailson Souza Ailson Souza Ailson Souza